Fala pessoal, beleza? Tô aqui pra comentar um pouquinho dessa decisão que suspendeu o concurso da PRF. Tá deixando uma galera em pânico aí e o problema não tá preocupando só quem fez o concurso e tem expectativa de aprovação, mas até quem não fez ou quem foi reprovado. Por quê? Porque uma decisão como essa traz insegurança jurídica. Mas calma, não é pra entrar em pânico, eu vou explicar todas as nuances aqui dessa decisão, o que pode impactar e no final a minha opinião, o que provavelmente irá acontecer. Então assista até o final, já vou pedindo pra deixar o seu curtir aí e se inscrever no canal, mas assista até o final. Pra quem não sabe, eu sou advogado, vou falar um pouquinho de como deve funcionar a tramitação do processo que suspendeu o concurso da PRF. Mas antes, vamos lá, vamos aos fatos, porque eu tô vendo muita gente falando bobeira, muita fake news, é um telefone sem fio, a galera entra em pânico, um vai replicando o que o outro fala e não percebe o que tô falando. Muitos blogs publicando a decisão de forma prematura, se antes tem investigado, e aí publica de uma forma incompleta e mistura com outras notícias, bagunça tudo. Então vamos lá, vamos esclarecer os pontos. Prestem bem atenção. Vamos pra tela, eu quero apontar pra vocês o pronunciamento do diretor da PRF após ser intimada a decisão judicial e os impactos que isso vai trazer imediatamente. Vamos pra tela, vejam. Aqui, o pronunciamento do diretor da PRF, Adriano Marcos Furtado, ele simplesmente fala que por conta de uma decisão da ação popular, e aí tá o número da ação popular, lá do Poder Judiciário da Segunda Vara Federal do Ceará, foi suspenso aí o concurso público. E o detalhe, nós sabíamos que estava muito próximo da divulgação do resultado final da prova objetiva e do resultado provisório da prova discursiva, que também, obviamente, será adiado. Então só no futuro, após o afastamento da suspensão, é que será divulgado aí os resultados da prova objetiva, resultado definitivo, e o resultado provisório da prova discursiva. Então vamos lá, eu quero explicar pra vocês a dinâmica dos fatos, pra vocês perceberem como foi uma sucessão aí de problemas com prazos. O que acontece foi o seguinte, essa decisão liminar, ela saiu lá no dia 21 de janeiro, e nós sabemos que a prova da PRF estava marcada, e foi, aconteceu efetivamente, no dia 3 de fevereiro, no domingo. Qual que é o detalhe? Lá no finalzinho de janeiro já veio a decisão pra suspender o concurso, então até a prova objetiva não era pra ter acontecido. O que acontece é que nós sabemos que o edital, ao ser publicado, ele autorizou a realização das provas só no local onde o candidato, onde a candidata seria lotado. Então, por exemplo, se eu quero disputar uma vaga no Pará, eu só posso fazer a prova lá, no Pará. Se eu vou fazer, se eu vou disputar uma vaga em São Paulo, eu só posso fazer o concurso em São Paulo. E nessa ação popular, o que que o juiz na decisão, ele argumentou? Ele falou o seguinte, falou, olha, isso vai causar um enorme prejuízo pra galera, quem vai pra outros estados, então não é correto. Até partindo de alguns precedentes, o que o juiz falou era o seguinte, tem que ter prova em todas as grandes capitais, tem que ter prova em todas as grandes cidades pra facilitar, e independentemente do local de lotação. Então se eu moro em São Paulo e eu quero disputar uma vaga no Pará, eu posso fazer a prova em São Paulo disputando a vaga no Pará, pra evitar essas viagens desnecessárias, até porque hoje tudo é banco de dados. Então percebam que a decisão do juiz teve até uma finalidade nobre, pra economizar no bolso dos candidatos. Até aí beleza, mas qual que é o problema? O problema é que ela já veio muito em cima da hora. Então o efeito poderia ser exatamente o oposto. O que acontece é que a PRF só foi intimada no dia 9 de fevereiro. A decisão foi do dia 21, mas foi intimada só no dia 9, ou seja, seis dias depois da prova objetiva. Então não dava mais pra adiar, a prova já tinha acontecido. E aí foi no momento em que avisaram o diretor-geral da PRF, e ele suspendeu o concurso, suspendeu até decisão anterior. Qual que é o detalhe? Percebam que a intenção do juiz foi das melhores, mas um momento foi inoportuno. Vamos imaginar que a PRF tivesse sido intimada antes da prova objetiva, e suspendida a prova objetiva. O juiz queria evitar o prejuízo dos candidatos, dentre outras finalidades, mas essa era a principal. Evitar o prejuízo. Ele ia causar um prejuízo muito maior. Porque se suspendesse, imagine eu, candidato, aqui de São Paulo, tô com a passagem aérea comprada pro Pará. Suspendeu? Perdi minha passagem. Não tem mais pra onde chorar. Companhia aérea não vai me devolver a passagem. Então o prejuízo seria muito maior. Então até vejo com bons olhos ter suspendido e a intimação ter chegado após a prova objetiva. Dos males, o menor. Mas cuidado, porque suspensão não é sinônimo de cancelamento. O concurso não foi cancelado. Você que fez o concurso e está com a expectativa positiva de ser aprovado, fique tranquilo, você não será prejudicado. Agora, qual é a minha opinião, até como advogado, do que deve acontecer? É claro que é puramente especulação. A gente sabe que cabeça de juiz é uma caixinha de surpresa, a gente não consegue imaginar o que virá adiante. Mas qual que é a expectativa? Vejam, obviamente a União vai recorrer dessa decisão. E sendo a causa levada ao TRF, levada à segunda instância, provavelmente os desembargadores vão alterar a decisão. Mesmo que eles concordem com o juiz. Mesmo que eles concordem. Por quê? Porque o primeiro objeto da ação, que era a prova objetiva, já se perdeu. A prova já aconteceu. E não faz sentido nenhum o TRF cancelar o concurso para ter um novo edital, para publicar tudo de novo. E um prejuízo muito maior. Se a finalidade é evitar também o prejuízo dos candidatos, não faz nenhum sentido. Então isso, a chance de isso ocorrer, claro, não vou falar que é zero, porque a gente nunca sabe o que virá dos tribunais. Mas é mínima. A chance realmente é mínima para acontecer. Então, qual que é a minha expectativa? Provavelmente o TRF, mesmo que concorde com o juiz, pode ser que discorde e afaste a decisão, e o concurso siga no seu rumo natural com algum atraso, hein? Por conta dessa suspensão. Mas, na pior das hipóteses, para alguns candidatos se concordarem, eu acredito que será intimado, mandará uma decisão liminar e intimará novamente a PRF para readequar as próximas fases. Ou seja, para você, por exemplo, que é do Rio de Janeiro, ia fazer o concurso em Brasília. Então imagine você que vai fazer o concurso em Brasília, ou fez a primeira fase, ou no Pará. Quando for para o exame do TAF, ou para outras etapas, você não vai precisar se deslocar novamente para o estado onde você está disputando uma vaga. Você vai poder fazer no seu estado de origem, onde você mora. Então esse é o detalhe. Ou seja, pode até ser que a suspensão venha em boa hora para facilitar e para evitar um prejuízo ainda maior no seu bolso. Então, pessoal, cuidado com especulação, cuidado com fake news. Não entre em pânico. Para quem está estudando em concurso público, não se sinta intimidado por uma possível insegurança jurídica. continue. Para você que acredita que está nas próximas etapas, mantenha a sua rotina de treino. E até para preparação, tem gente que continua estudando, mesmo tendo atingido uma boa nota. Por quê? Porque nós sabemos que em 2019, tudo indica que nós teremos um outro concurso da PRF. Então não dá para parar de estudar. Então para você, mantenha a rotina, não pare, não entre em pânico, não fique baseando a sua rotina com base em decisões, em notícias, em fake news, em alardes, em postagens sensacionalistas. Pé no chão, porque o problema não vai ser tão grande assim. O concurso não será cancelado, não tem esse pedido, não há mais como ser novamente publicado um edital do mesmo concurso, não há mais como voltar atrás da prova objetiva e nem faria sentido com base nos pedidos para quem sejaram essa decisão liminar. Beleza? Então que esse vídeo sirva para confortá-los, para esclarecer, para trazer à luz aqui esses fatos da suspensão. E tendo novas notícias, a gente volta para comentar. Beleza, galera? Já vou pedindo novamente, deixe o seu curtir aí, se inscreva no canal que a gente sempre está trazendo novidades aqui para vocês. Então muito obrigado e até a próxima.